Você é como é, um feliz tão legal E assim deve ser, e pra sempre será Você é como é, e eu sou como eu sou Amigos sempre unidos, o que não sou de erro ou de Diferenças existem, e ninguém me igual O que vale a vida, o que está no coração Como é bom ver você, com alegria cantando Você pode acreditar, sua estrela vai brilhar Você é como é, e eu sou como eu sou Então vamos brincar, com bate, batate, batata